Oi gente vou fazer um sorteio aqui no canal de uma foto de moneycraft original para antes de vocês falar que é fake a pessoa ganha ela vai jogar na sua cara porque não é fake vou ensinar para vocês como é que vocês vai ganhar um marmo original vocês vai se inscrever no canal quando eu bater 5.800 inscritos eu irei soltar a conta ou irei sortear as regras vão tá aí embaixo ou reza e reza para eu acho que tem mais chance de você ganhar você chamando duas pessoas eu chamar mais de duas eu tenho mais cheio de ganhar se você chamar essas duas pessoas escrevendo o canal ela tem que comentar assim vim vim por tal amigo e colocar sua hashtag a resta do seu nome quando o canal tiver 5.800 eu irei sortear eu irei sortear ou eu vou soltar a conta e vai soltar no Twitter para você mais rápido você tem mais chance me segue no Twitter e curta a página do canal é um mistério se achar essa página quando você ir lá no canal tem lá meu banner e tem lá página Facebook Twitter você clica lá direto você vai para minha página você já curte faz de tudo lá você vai ter mais chance de ganhar beleza é porque eu não tenho porque parei de jogar Minecraft e tô com essa conta e eu não vou fazer mais nada com ela para ela não ficar parada eu vou sortear ela tem capa viu ela tem capa ela tem capa então se inscreve se inscreve comenta dá o like 5.800 5.800 eu eu vou soltar a conta beleza se ela dá inválido é porque alguém já pegou e aí e aí e aí